Foi a primeira vez que eu passei uma situação dessa. Eu já tinha passado outras coisas, mais leve, nuvem, tremedeira de avião. Mas o que aconteceu foi que a gente estava na pista, quando a gente já estava andando na pista, o barulho já estava diferente, quando levantou o voo, sabe, aconteceu alguma coisa, porque o avião estava com um ronco diferente, uma tremedeira, sabe, o avião trepidava muito. E eu logo levantei para saber com o piloto o que estava acontecendo. Cheguei lá, a porta estava fechada, eu bati na porta, o piloto abriu, eles estavam nervosos, porque eles estavam vendo como é que ia sair daquela situação. E falaram que, bom, assim que a gente tiver a informação, nós vamos ali passar. Aí me disseram, o avião está seguro, tem uma turbina com problema, um motor, mas o outro está bem. Já pedimos emergência para o aeroporto e vamos ficar circulando aqui durante duas horas até esvaziar um pouco o tanque, porque o tanque está muito cheio, se a gente posar com o avião pesado, poderá acontecer um acidente e até problema com o trem de pôr. Bem, obviamente que o pessoal fica preocupado. Nós tratamos, eu pedi para servir o almoço para o pessoal, para o pessoal comer, até fiz uma brincadeira estúpida, dizendo que era preciso comer, porque a gente não sabia se tinha comida no céu, então vamos comer agora enquanto tem aqui. E, graças a Deus, o avião pousou normal. Bom, o que aconteceu, de fato, de fato, é o seguinte, todo mundo teve tempo de repensar a sua vida. Ou seja, foram quatro horas e meia em que eu pensei muito o que eu tinha feito na vida, o que tinha para fazer, sabe? E você pensa como um ser humano passou pela Terra como um cara bom, como um cara ruim, o que você fez de errado. Eu acho que foi um momento de muita reflexão de todo mundo, alguns com mais medo, outros mais tranquilos. Mas desse problema nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é um avião para o Lula, ou para o Fernando Henrique Cardoso, ou para o Bolsonaro, ou para quem foi presidente. Não, um avião para o presidente da República é um avião para a instituição, ou para o presidente da República, quem quer que seja eleito presidente da República. E nós vamos comprar, e vamos comprar alguns outros aviões, porque é preciso os ministros viajarem. A gente nunca vai no Brasil com ministros ficando coçando lá em Brasil.